olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic nesse vídeo vou mostrar para vocês como comprar um app da playstore aí é um app ou um jogo usando o seu cartão de crédito nubank tudo bem quer dizer na verdade eu vou usar o nubank só que vocês podem usar qualquer cartão de crédito aí não precisa ser o nubank pode ser o banco inter por exemplo ou qualquer outro cartão de crédito aí beleza então vocês vão entrar aí no app que vocês querem comprar tá no meu caso aqui vou pegar o vou pegar o lara croft go até tá aqui que tava pesquisando já que é um joguinho aí um joguinho e aqui tem preço tá vocês vão clicar aqui no preço tá então aqui a gente tem algumas informações que tem o preço do produto e tem alguns cartões aqui que já estão vinculado meu tá então eu vou clicar é se eu quisesse usar esse aqui final 79 13 eu clicaria em comprar aqui embaixo aqui no caso que tá by né by boi por os menos é como que se diz pros que não sabem inglês tá então vou clicar aqui no nas opções do cartão aí vocês vão adicionar cartão de crédito tá vocês vão adicionar cartão de crédito logo abaixo se vocês preferirem tem a opção de pagar com o mercado pago e mais abaixo tem a opção de colocar o código caso caso você tem comprado o seu crédito do google play numa loja aí beleza então como o meu vou usar o no banco que o cartão de crédito no banco eu vou clicar aqui em adicionar cartão de crédito que é a primeira opção aqui ó beleza agora vou adicionar aqui o número do meu cartão só que para isso eu vou dar um pause aqui porque eu não vou mostrar o cartão o número do meu cartão aqui na internet tudo bem só dá um pause aqui no vídeo daí assim que eu colocar eu volto beleza pessoal é acabei de adicionar outro cartão como vocês podem ver ali tá lá é o mastercard 6762 é esse o cartão que adicionei tá o que que ele pede ele pede o número do cartão ele pede a validade do cartão e o código de segurança aquele três números isso que fica atrás do cartão aí quando você colocar esses dados já vai aparecer ali o endereço teu provavelmente para vocês também vão aparecer tá e eu dou um salvar indo em salvar ele para ele volta para essa tela aqui ó agora se eu clicar aqui em comprar que é esse botãozinho verde aqui em verde aqui o bui o bai na verdade é se pronuncia bairro é ele é possível que já efetuei a compra tá vamos ver aqui ó então vou clicar agora aqui para ver se vai dar tudo certo e aí ele pede minha senha senha é pedir aqui minha senha do google tá então deixa eu dar um outro pause aqui porque eu não quero que vocês vejam minha senha beleza acabei de digitar aqui a senha tá e agora vou clicar em verificar tá aqui ó verify então vou clicar aqui aí se vocês quiserem lembrar essa senha aqui ó tá aqui o remember me on this device tá é para lembrar lembrar nesse dispositivo se caso vocês forem fazer a compra de um outro produto é e não quiser digitar sem você deixa marcado para quem tem celular que vive com crianças eu não recomendo que 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 deixa essa opção marcada porque às vezes a criança vai lá e clica em comprar aí seu cartão de crédito já tá registrado aí ele vai comprar sem o seu consentimento agora se você tiver a senha ali ele tem que digitar a senha e como ele não vai saber sua senha aí não vai ter como comprar então vou clicar aqui agora em verify que no caso verificar beleza que ele apareceu a opção ele é instalar agora né ou é opa já recebendo a notificação que também deixa eu ver que se não tem informações e eu dar um pause primeiro ver se não tem informações que eu não posso compartilhar aqui bom aqui como vocês podem ver aqui ó já apareceu ele compra de 15 centavos aprovado no google play ele acabou usando ali os créditos que eu já tinha no google play porque eu tinha alguns créditos que eu ganhei tá é daí acabou usando aquela opção ali como vocês podem ver que também o nubank ele já mostra um aplicativo ali que você fez a compra tá imagino que outros cartões de crédito que tem aplicativo também faça isso tá ele mostra aqui o valor e até ali a o endereço ali olha só o francisco paulo machado ali tal então é um serviço muito bom ainda nubank bom pessoal é isso então tá é como eu falei para vocês antes é agora para jogar o jogo é só é só instalar ele esqueci de mencionar isso como eu falei para vocês antes vocês podem usar aí qualquer cartão de crédito fazendo esse procedimento aí tá não precisa ser é exatamente no banque daí eu coloquei no banque aí só para porque é um cartão que eu uso para ficar mais explicativo aí beleza então espero que você tenha gostado do vídeo deixa o seu like aí e se inscreva no canal se você estiver aqui pela primeira vez que a gente faz conteúdos bastante variados aqui tá a gente fala sobre tecnologia aplicativos é a gente joga também de vez em quando tá aí a gente dá algumas dicas aí também para quem tá começando a trabalhar na internet beleza a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego